A estudante Sara, de 14 anos de idade, convive com o diabetes do tipo 1, aquele que depende de insulina. A menina conta que precisa ter uma atenção especial com a dieta e não pode deixar de lado também a atividade física. Minha vida é normal, eu tenho uma vida normal, eu sou como os outros adolescentes, eu como, eu saio com meus amigos, eu me divirto e é isso. Eu só tenho que medir minha glicose antes de comer, fazer a contagem de carboidrato e corrigir, antes de todas as refeições. Eu nunca tive medo de agulha, isso foi até ótimo, mas acho que nenhuma criança ia gostar de ficar furando o dedo, eu tinha que furar o dedo, tinha dia que eu furava 10 vezes no dia. E aí era bem difícil, eu não gostava, eu reclamava bastante, às vezes até choque eu levava quando ia abrir o chuveiro. A mãe de Sara conta que assim que descobriu que a filha tem diabetes, foi um choque, já que a doença é silenciosa e exige uma atenção especial. No primeiro momento assim, foi um choque, eu imaginava que era algo que ia passar, que ela ia receber o tratamento ali no hospital, ia voltar para casa, a vida ia seguir normal, eu não tinha ideia do que era. Depois, conforme foi passando os dias, a gente procurou um especialista, procuramos nutricionista, e aí eu vi que a diabetes tipo 1 não tem cura, ela é uma doença autoimune, que ela pode ocorrer em qualquer faixa etária. E geralmente a diabetes tipo 1 acontece mais em crianças ou adolescentes. E fui procurando informação, buscando informação, porque de início eu imaginei que a minha filha nunca mais ia poder comer doce, poder comer um sorvete ou um chocolate como qualquer criança normal. E graças a Deus, graças às informações que a gente tem hoje, aos grupos, o contato com outras mães, eu descobri que ela pode ser feliz, ela pode ter uma vida normal mesmo tendo diabetes. Bianca é atual presidente da Associação dos Diabéticos de Poços. Ela fala que a entidade trava uma luta diária para garantir os direitos das pessoas que têm a doença. A gente entende que além do tratamento, do simples fato de aplicar a insulina ou de tomar o medicamento via oral, a gente entende que a informação é de extrema importância. Então assim, o Dia Mundial do Diabetes serve muito mais para instruir e educar todos os pacientes, ou até mesmo aqueles que não sabem que têm diabetes, mas de alguma forma têm algum sintoma e ainda não descobriu. Então o dia é muito importante para que a gente traga essa educação em diabetes para nós. O diabetes não mata de forma a curto prazo, você não morre de diabetes, você morre de complicações do diabetes. Para evitar essas complicações do diabetes, você precisa ter esse autocuidado, que é coisa simples, você não precisa se restringir de praticamente nada, mantendo o seu controle, mantendo tudo da forma que tem que ser feito, orientado, claro, sempre pelo endocrinologista, você consegue viver uma vida super tranquila com o diabetes.